Nesse próximo domingo acontece o quinto leilão direito de viver, com toda a renda voltada para o hospital de câncer de Barretos. O bingo também será realizado e o prêmio principal é um veículo, um corcel ano 72. As cartelas custam 25 reais e mesmo em casa o comprador pode ganhar o prêmio. Quero desde já convidar a todos para vir participar com a gente do quinto leilão direito de viver. Esse leilão que a gente fazemos todo ano é em benefício ao hospital do câncer de Barretos. Toda a arrecadação é transferida para Barretos para cuidar dos pacientes que estão lá precisando da nossa ajuda. Então venham participar com a gente, venham comprar um bingo, uma cartela do bingo desse corcelzinho que a gente conseguiu trazer do hospital de Barretos em benefício do leilão. Estamos vendendo as cartelas no valor de 25 reais com 6 prêmios. Não vou citar todos os prêmios porque está sendo bem divulgada a premiação. Então simplesmente a gente está convidando e para o almoço. O almoço no valor de 15 reais o ingresso para o almoço. A hora que a pessoa chegar com esse ingresso para o almoço, ele vai adquirir um prato que a gente conseguiu, esse prato padronizado com o comércio local. Então esse prato essa pessoa vai trazer de brinde para a casa dele e vai expor num lugar, numa mesa, numa estante, esse prato. E levando o nome do comércio em si e do hospital também, sendo divulgado o hospital com patrocínio do hospital. Vai vir o panelão de novo lá de Portelândia, aquele arroz carreteiro, caprichado, que todo ano os meninos têm feito, feito com amor. É um arroz que tem qualidade. Pode vir e ir lá almoçar com a gente que não vai se arrepender não. Quero lembrar a população que adquiriu o bingo, esse bingo ele é eletrônico, não precisa você estar presente. Mas a gente está fazendo questão que vocês vão para lá, para passar o dia com a gente lá. Porque se você não estiver lá, você vai estar concorrendo da mesma forma, a gente vai estar ligando na sua casa se você for um dos premiados. Esse carro já tem valores oferecidos nele. Se a pessoa que vai ganhar o carro, já tem pessoas que compram ele e pagam na hora. Nós temos vários pontos de venda que apoiou a gente, tem dado todo o apoio pelo evento. E quero parabenizar e agradecer a todo mundo e a toda a população em si que está empenhada junto com a gente. O Sindicato Rural, a coordenação de Altaraguá e Santa Rita envolvida em um intuito só.